Estão prontos? Vocês vão consultar aí o livro de vocês no último conteúdo, certo? No último capítulo. Deixa eu abrir aqui meu livro para orientar vocês. É a partir de Brasil, Emancipação Política, página 50, tá bom? Então, a partir da página 50 do livro de história, vocês podem procurar aí as respostas e surpreender-me com as suas afirmações. Então, vamos lá. A gente está aqui com a Ana, né? Ana fala aí, boa tarde, pessoal do Itavoana. Boa tarde. Está aqui como nossa comentarista especial na aula de hoje. A produção, né? É a produção, tá? Sempre que vocês me vêm falando com ela aqui é a produção. Então, vamos lá, produção. Você vai participar aqui com a gente hoje, tá? Certo, produção? Não, eu ouviu, tá igual as minhas caixões. Quando é um barulho estranho, eu já tenho alerta, já. Que isso? Ó, vê se tem gente chamando. Aí pode ser a entrega do meu livro. Pegue lá. Ó, esse cachorro tá latindo. Pode ser alguém que tá chamando aí pra entregar o livro. É? É não? É não? Ah, então tá bom. Então, vamos lá, gente. A partir daqui, ó. A partir de Brasil, emancipação política, página 50. Vocês podem fazer as consultas aí pra vocês verificarem se a resposta é verdadeira ou falsa. E aqui a gente começa com esse cara bonitão, lindo, garboso, né? Napoleão Bonaparte. Quem não conhece esse cara, né? Napoleão Bonaparte teve influência direta na questão que envolvia a partida da família real para o Brasil. Pois foi o grande financiador desta viagem. Como mantinha o interesse em auxiliar Portugal a colonizar a nova terra, visava o aumento da economia portuguesa. E por isso, ofereceu-se a custear a viagem. Visando que no futuro seria beneficiado com mais um polo comercial favorável à França no novo mundo. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, Tia. Ah, falso. Falso, porque ele não financiou. Foi ele quem afugitou a galera da família real para o Brasil. Então vocês estão dizendo que é falso? Isso. Mas o cara teve, né? Um envolvimento direto na partida da família real para o Brasil, não foi? É, ele afugitou eles. Rapaz, você tá brincando comigo? É sério? É. Que treta é essa, doido? Vocês estão ligeiros, hein? Então vamos lá para a nossa resposta. É tão diferente, gente. Vocês têm que ver no YouTube daqui a pouco. Essas aulas vão para o YouTube, certo? As aulas do quiz do sétimo ano e do oitavo ano. Vocês têm que assistir a do sétimo ano. Gente do céu, é muito difícil. Vocês são bem quietinhos, né? Conversam bem direitinho. Então, totalmente diferente. Então vai lá. Resposta do quiz em 3, 2, 1. É falso. Claro. Vocês estão cobertos de razão. Eu disse, eu disse a meu grupo. Eu disse a meu grupo. Estão cobertos de razão. Comercializassem ali com os ingleses, né? Com a Inglaterra. Tá gajajando? Eu tô. E como Portugal tinha o tratado de Métowen com a Inglaterra, que é o tratado de panos e vinhos, aí Portugal se viu numa situação muito difícil. Porque ela se submetia aos interesses ingleses, porque eles forneciam o tecido, que era algo que eles precisavam pra se manter ali nas suas pompas, e eles ofereciam em troca ali para a Inglaterra ali os seus vinhos. Então eles tinham uma dívida muito grande comercial, porque eles compravam muito mais tecido do que vendiam vinhos, né? Para a Inglaterra. E eles não podiam assumir essa postura, né, de se sair desse acordo, né, desse, vamos dizer assim, desse relacionamento comercial. Então, como Napoleão Bonaparte ameaçou diretamente invadir Portugal, né, se continuasse com o relacionamento, o jeito foi Portugal realmente botar as trouxas nas costas e sair correndo pro Brasil. E quem sabe que nas últimas aulas que assistiu, viu que realmente foi um Deus nos acordos. foi um Pernas Pra Que Te Quero, uma doideira geral, a família real. Eu tô usando meia, por quê? Ué, o que que tem a usar meia? Tô em casa, deixa eu usar a minha meia. Então a correria foi grande aí da família real, né, quase em torno de 10 a 14 mil pessoas entrando, né, de uma maneira bagunçada ali nas embarcações e vindo para o Brasil. Uma viagem que demorou muitos dias, quase 50 dias de duração, sem conforto, sem alimento para todos e com muita probabilidade de contração de doenças. Então realmente foi muito custoso chegar aqui no novo continente. Parabéns aí pelas respostas, viu? Pergunta de número 2. A medida imediata tomada por Dom João VI foi chamada, ao chegar aqui no Brasil, né, foi chamada de bloqueio vital, visto que a colônia portuguesa corria risco de ser invadida e terrivelmente destruída pela França e pela Inglaterra, que se uniram contra Portugal. Promulgou-se então o decreto realizando o fechamento interno e a não realização de acordos externos por tempo caracterizado indeterminado. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Eu acho que é falso também. Você acha que é falso também? Eu acho que é verdadeiro porque eu li a um segra lá que falava que ele voltou a reabrir os portos e a Inglaterra ficou muito interessada nisso. Então, tá dividida aí as respostas, né? Será que quando o Dom João VI chegou aqui no Brasil, ele decretou aí o bloqueio vital? Consulte aí e troque suas figurinhas. Pergunte aí pros colegas o que que eles acham. Quem quiser responder só no quiz também pode. Eu tô aqui já anotando aqui a presença de todos vocês na minha planilha. Não, eles estão conversando lá. Eles estão lendo aqui as afirmações. Eles estão chovendo, viu? Eu sei. Dá pra escutar. Dá, eu sei. Será que eu tô... Analise com calma, com carinho. Conversa no chat. Aqui, no... No chat. No nome dos meus alunos, tá assim... Zé Luiz Transportes. O cara virou empresário? Eu não tô sabendo. Não é não? Por que vocês estão falando isso no grupo? A primeira questão vai ser falsa. É tão previsível assim? Onde eu vou fazer um quiz só com o verdadeiro? Eu quero ver vocês dizerem isso. Agora eles vão saber. Não souberam da outra vez que eu botei na prova. E é? É. Botei todas as afirmativas verdadeiras. Eles acharam, não, tem que ter uma falsa, não é possível. Meu Deus. Oi. Foi o Paulo Henrique que botou. A primeira questão vai ser falsa. Olha aí. E aí, gente? Verdadeira ou falsa? Eu acho que é falsa. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Eu também acho que é verdadeiro. Então tem uma galera dizendo que é verdadeiro, e uma galera dizendo que é falsa. É falsa. Então a gente vai agora para a nossa resposta. Então em 3, 2, 1. Valendo. É falsa, gente. Falsa. Por quê? Porque não foi bloqueio vital que o Dom João VI proclamou quando ele chegou no Brasil. Ele proclamou, ele decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Ele não fechou o Brasil para novos acordos. Ele abriu, porque o Portugal estava interessado em encontrar novos mercados consumidores, que trabalhassem pela industrialização e tudo mais. Então, é claro que ajudou a Inglaterra. Obviamente ajudou a Inglaterra. Mesmo porque também a Inglaterra estava doida para que o comércio livre, em todos os países do mundo, fosse estabelecido para ela poder crescer muito mais, já que ela era pioneira na questão da industrialização. Então, a partir de 1808, a cidade do Rio de Janeiro se torna sede do reino português e ela se muda de Portugal, aliás, de Salvador para o Rio de Janeiro e Portugal começa, então, a decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Interessado ali no consumo de novos produtos e tal, e estabelecer ali um comércio livre no Brasil colônia. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Não houve um fechamento dos portos. Ao contrário, houve a abertura dos portos. Agora, tem a questão 3. O território conhecido como Cisplatina, localizado ao sul do Brasil, foi dado a Portugal como forma de pagamento por dívidas adquiridas pelo livre comércio exterior, se tornando hoje o estado do Rio Grande do Sul. Isso é verdadeiro ou falso? O território conhecido como Cisplatina, localizado no sul do Brasil, foi dado a Portugal como forma de pagamento por dívidas adquiridas pelo livre comércio exterior, se tornando hoje o estado do Rio Grande do Norte. Falso. Falso. VDD, VDD, VDD. Falso. VDD. VDD ou falso? Falso. Falso. Quem concorda? Quem discorda? Eu acho que é fácil ficar Cisplatina. Ela não é parte do Rio Grande do Sul, é sim o Uruguai, que é isso aí. Eu não tenho nenhuma tarefa. Se tiver, vou pegar no seu cabelo. Hoje não tem, porque eu já fiz. É, então... Tarefa de ciência. Eu vou colocar já a resposta na tela, pra vocês, tá? Então, vamos já descobrir já o que era a bendita e a abençoada Cisplatina. É falso também. Por que que é falso, gente? Porque esse território conhecido como Cisplatina, na verdade, ele era um território que estava sendo disputado por Portugal aqui, né? O território do Brasil e a Argentina, tá? Então, houve ali um conflito entre essas fronteiras, por conta das fronteiras, né? O Brasil queria, vamos dizer assim, expandir ali as suas fronteiras, mas aí a Argentina também queria e tal. E houve até ali uma espécie de uma empreitada militar por conta disso, né? E isso deixou o povo do Brasil, aqui na época, né? Colônia, um pouco capuca atrás da orelha por conta disso. Por quê? Porque já se pagava muitos impostos, né? Pra que essa pompa, esse luxo da coroa portuguesa fosse mantido, né? Então, esses impostos pesados sobre o trabalho, a produção dos colonos, eram muito altos pra manter os padrões de riqueza e luxo aí da coroa portuguesa. Eles não podiam participar, né? Como povo, não podiam participar de nenhuma decisão que a corte tomava, né? Não podiam criticar a cobrança dos impostos, que eram muito e cada vez mais frequentes. O que que aconteceu com eles? Eles tiveram aí também um prejuízo com a questão aí da queda do preço do algodão e do açúcar. Ou seja, eles já não tinham mais de onde tirar tantos recursos pra pagar tantos impostos. A coroa portuguesa não fazia nada a respeito e quanto mais se queria, mais se pedia. Então, o povo tava pagando demais e aí se veio uma ideia, vamos elaborar, vamos montar, vamos criar uma força bélica, um exército pra poder ampliar aí o território do sul do Brasil, né? Quer dizer, já tô pagando imposto pra caramba, ainda vem esse povo querendo mais dinheiro pra bancar exército, pra aumentar território brasileiro, o povo ficou nervoso com isso. Então, o que que aconteceu? Esse território que ficou sendo, vamos dizer assim, uma briga de queda de braço, sabe assim? Pra ver quem ficava com esse território, se era o Brasil, se era a Argentina, não deu em nada no final das contas. Só se gastou dinheiro com o exército e ninguém ganhou nada. Porque no final das contas, a cisplatina acabou decretando a independência e se tornou o Uruguai, né? E é o Uruguai que a gente conhece até hoje, certo? Então, infelizmente, foi dinheiro jogado na lama, dinheiro jogado no lixo, como o povo diz, né? Agora, a gente vai pra nossa quarta questão, certo? A questão quatro, ela vai falar a respeito aí da Revolução de Pernambuco. Tá bom? É. Aconteceu uma revolução em Pernambuco em 1817. Não me diga. Digo, digo sim. E a gente vai falar disso agora. Ah, vê. A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento separatista, último que ocorreu no período colonial, de caráter republicano e aconteceu na Capitania de Pernambuco. Esse movimento foi liderado pelas elites locais, porém contou com grande adesão popular, assim que foi deflagrado. Essa revolta teve como causa direta as mudanças ocasionadas nessa região, por causa da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Isso é verdadeiro ou falso? E aí gente, verdadeiro ou falso? Mãe. Eu acho que essa coisa é verdadeira. Acho que é falso. É falso? Tem uma galera que acha que é verdadeira, tem uma galera que acha que é falsa. Falsa? Esse quiz parece que tá mais divergente do que os demais, né? Sim. Bom, como tá bem dividida aqui a opinião, né? Um disse que era verdadeiro, outro disse que era falso, né? O que a gente vai fazer agora é colocar a resposta verdadeira na tela. Então, vamos lá, em 3, 2, 1. Será que é verdadeiro ou será que é falso? É verdadeiro. Mãe, você falou que não é falso. É verdadeiro. É verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Eu não peguei não, mulher. Você acha? É verdadeiro por quê? Tá aqui na página 61. No século XIX, depois que aconteceu aí a queda da produção do açúcar, do algodão, que acabou sendo, então, prejudicada a base econômica da Capitania de Pernambuco, porque a Capitania de Pernambuco, ela era a mais produtiva na parte de açúcar, né? Na produção de açúcar. E o que que aconteceu aqui? Houve, então, uma queda na parte econômica, uma insatisfação muito grande por parte dos pernambucanos, que já tinham que pagar altos impostos, e como eles não tinham de onde retirar mais uma renda suficiente para pagar tantos impostos, isso trouxe vários problemas para eles de cunho social. Inclusive, em 1816, aconteceu aí uma grande seca e prejudicou demais a agricultura e acabou acentuando demais aqui essa visão que a gente tem, esse panorama que a gente tem de crise, aumentando aí fome e miséria na região. Então, as pessoas, elas começaram a cogitar a ideia, né? De que tinha muita gente de Portugal nos cargos de governo e que a administração pública, principalmente com relação à parte do comércio e da produção, deveria ser também mesclado com outras pessoas que não fossem só de Portugal. Então, aqui começou a se cogitar a ideia da questão da república. A república, ela traz uma nova maneira política de governo, onde o povo, ele também tem ação direta na escolha das pessoas que vão administrar o país. Então, essa insatisfação, ela não atingia somente a população, mas ela também começou a atingir aí a elite, né? Que também muitas delas não podiam fazer parte aí das escolhas, né? Das propostas, da coleta de impostos aí proposta pela coroa portuguesa. Então, o que que aconteceu aqui? A gente tinha os proprietários de terra, os vendedores ambulantes, os tropeiros e os livres de um lado, né? Que estavam lutando aí contra essa questão dos altos preços dos produtos, do mercado interno, essa ruma de cobrança de imposto que estava sendo colocado sobre eles. Então, eles faziam diversos grupos e aqui começou-se a originar diversas sociedades secretas, uma delas conhecidas como maçonaria, né? E começaram a partir dos ideais de iluminismo, aquelas ideias de liberdade, fraternidade, justiça, igualdade para todos, né? Eles começaram, então, a organizar a conjuração baiana ou inconfidência baiana. Quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas não estavam mais querendo jurar fidelidade à coroa portuguesa. Então, esse conflito começou a gerar aí uma tensão muito grande no território brasileiro contra os portugueses que acabavam monopolizando aí o comércio e o domínio da colônia, né? Então, essa revolução foi uma das últimas que ocorreu antes do processo de emancipação política aqui no Brasil, tá bom? A gente vai para a nossa última questão, questão 5, né? E está dizendo assim, aqui está falando a respeito da cerimônia do beijamão no Palácio de São Cristóvão, tá? Diz assim a frase, acontecia assim, Todas as noites, por volta das 20 horas, toda a corte se reunia para prestigiar aquela solenidade. Ao som da banda musical da corte, as portas do salão cerimonial se abriam e os súditos se inclinavam em respeito ao trono. Após ajoelhar-se, o súdito beijava a mão de Dom João VI e também a de outros membros da família real. O evento era muito esperado por todos, pois era uma ótima oportunidade de colocar a melhor roupa, ficar cara a cara com o rei e ainda fazer um pedido ou reclamações ao monarca. E também era muito bom para conhecer os demais integrantes da corte real. Isso é verdadeiro ou falso? Não me diga. Digo? Isso aí, em época de Covid, hein? Eita! É verdadeiro, verdadeiro. Passa coronavírus por rei. Passa coronavírus por rei, né? Também acho que é verdadeiro. É? É, eu acho que é falso. Verdadeiro, verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro, bom. Aqui ninguém disse falso até agora. É verdadeiro então para todos? Não, disse falso. Pegar disso. Ah, pegar disse falso. Pronto. Eu tô achando que não vou ter nada, né? Falso. Bom, então a gente tem aqui divergências, né? Então... Não. Se você ainda não me enviou as atividades, tá bom? Me envie. Mas vai dar super, super certo. Para a nossa resposta em 3, 2, 1. Verdadeiro ou falso? Mas não tem esses caras aqui. Verdadeiro, era dessa maneira mesmo que acontecia a cerimônia do beijamão do rei, né? Então, sempre às 8 horas da noite tinha aí essa cerimônia, né? Do beijamão aí no passo de São Cristóvão. E era costume, né? Isso era costume em Portugal, costume na Espanha. Era uma cerimônia que eles herdaram aí dos costumes medievais, né? Não. E aí o que acontecia? No Brasil, aconteceu da mesma maneira. Era um costume que trouxeram aí, né? De Portugal. E todos os participantes que faziam as suas solicitações aí, né? Em relação aos seus interesses, tinham essa oportunidade. Se diante da presença do soberano, né? Eles poderiam participar dessa grande oportunidade, desse luxo, dessa riqueza, sabendo que também poderiam concorrer ou serem fortes candidatos a títulos de nobreza que o próprio rei Dom João VI distribuía segundo a vontade que ele tinha, né? Mas, para a gente finalizar essa aula, a gente tem que entender que uma pessoa importante também nesse processo, além de tudo isso que a gente viu nesse contexto geral aí, a gente tem que dar créditos aí à dona Leopoldina, esposa do nosso querido Dom Pedro I, que foi o cara que declarou aí a independência do Brasil. Como a gente viu, né? Nas aulas passadas, ela tinha um amigo chamado José Bonifácio. Ele tinha aí os seus ideais, como a gente pode dizer, abolicionistas, né? Porque ele não gostava da questão da escravidão no Brasil. E ele acabou ajudando ela a incentivar Dom Pedro a promulgar aí a independência do Brasil contra a questão portuguesa. Dom João VI já não está mais no Brasil, retornou a Portugal por conta da pressão que estava sendo estabelecida ali, na metrópole. E, em contrapartida, pouco tempo depois, Dom Pedro também começou a receber a mesma pressão política para retornar a Portugal. E ele decretando que ficaria no Brasil, pouco tempo depois ele decreta a independência da coroa portuguesa. Então, a partir de agora, não é mais a questão do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. A partir de agora, nós temos aí o Império do Brasil, estabelecido através de Dom Pedro I. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso quiz. Como eu disse a vocês... Música Música Música